Finalizamos agora com a reunião com a Batucada, que foi extremamente positiva, todo mundo está entendendo as nossas propostas, a proposta da diretoria atual de trabalhar junto com a Batucada para que a gente tenha um aperfeiçoamento cada vez melhor e um suporte, que a diretoria traga esse suporte para os batuqueiros, para que eles executem o trabalho que eles fazem junto com a gente na arena. Os problemas foram colocados, nada de problemas graves. Existem coisas que têm que ser ajustadas e nós estamos trabalhando para isso, para que a gente ajuste tudo o que for necessário para que quando a gente chegue na arena a nossa Batucada esteja em total harmonia, tanto os batuqueiros de Manaus quanto os batuqueiros de Parintis. Raça e tradução Emoção Obrigado.